Foi dada por concluída, na tarde desta quarta-feira, 23 de agosto, a evacuação dos 40 idosos de um lar ilegal que funcionava numa moradia, numa quinta, em Vila Franca de Xira, após dois dias de operações que tiveram início pelas 18 horas de ontem. Os últimos oito idosos, que passaram a noite naquela estrutura, foram transportados pelas 15h30 em ambulância para outras instituições e lares sinalizados pela Segurança Social. O Coordenador Municipal da Proteção Civil de Vila Franca de Xira, António Carvalho, adiantou aos jornalistas, no final da operação, que os idosos foram encaminhados para lares de vários concelhos, nomeadamente Santarém, Cartacho, Lisboa, Sintra e Montijo. Tal como o mirante avançou, alguns dos idosos estão infetados com sarna e outros dois foram transportados na noite de ontem para o hospital com ferimentos, ao que tudo indica provocados por quedas. No local, alguns familiares mostraram-se surpreendidos com o encerramento do lar e dizem que desconheciam que este estava ilegal, uma vez que lhes era passada a fatura da mensalidade. A evacuação dos idosos foi determinada pela Delegada de Saúde Pública na sequência de uma fiscalização da Segurança Social. Leia jornais em papel. Não seja antiquada.